Aqui que cê entrou, tá? É, eu fui andando por aqui, fui até a metade só. Tá, até que cê tava bem localizado. Não, é, sai por aqui, é, é, pisa na pedra. Então, aí cê passa, oi, ah tá, cê passa a entrada, daqui a pouco cê não chega, fala que tem a cachoeira. É, cê passa aqui, ó, daí já não tem mais nada, ó. É, cê passa. Tá com a água, eu vou pegar a água aqui na igreja, tem a água, tem uma bíblia. Aí, cê passa, ó, quem passa, oi, aqui tem a cachoeira, aqui tem a cachoeira, ó. Não, é nem uma entrada. É, ali, às vezes, era fechado de cerca mesmo. É, é, cê não ia e olhava assim a cerca. Não. Eu vou pegar aqui. É, deixa eu ver a missão É, deixa eu ver a missão A missão mudou, era pra vir por aqui, ó Não tem Se deixou a barulha, dormindo chuva É, deixa eu ver . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.